Casa da vó da Maora A tia está escondida Outono Último dia Estamos aqui Vamos fechar o encanamento da água Estão tocando fogo em tudo aqui Vamos depois assar umas salchichas Todo mundo com uns gorros bonitos aqui É engraçado Cocô reciclado Que vai para a horta Que cresce os temperinhos Que a gente come depois E aqui tem um carinha se mexendo Se virou no carrinho já? Que isso? Ele quer assistir tudo de perto E esse gorrinho ai? Figuroso Tira Mas Tira Papi! Ai ai! Uff! 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 Tchau! 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 O que você está falando? Tchau! Tchau!